Oi gente, hoje eu vou responder aqui no canal uma tag que eu estava com muita vontade de responder porque ela parece ser muito divertida, que se chama casar, beijar, penhasco. Sim, esse nome é meio estranho, mas gente, essa é uma tag assim, tipo, que alivia a alma, sabe? Porque é muito bom jogar algumas pessoas penhasco. Eu acho, pelo menos. Enfim, como que funciona essa tag? Eu coloquei aqui nessa caneca alguns nomes de personagens de livro e eu tenho que sortear, eles estão todos aqui, ó, com papelzinho. E aí eu vou sortear três e um deles eu vou escolher pra casar, um pra beijar e um pra jogar no penhasco. E eu preciso confessar que eu estou com um pouquinho de medo porque... Imagina só se caem três que eu quero tocar do penhasco numa rodada só. Eu vou ter que casar ou beijar um deles. Ou se caem três que eu gostaria de casar numa rodada só. Então eu estou com um pouquinho de medo, mas... Enfim, vamos ver no que vai dar. Acho que vocês vão entender melhor quando eu começar. Primeira rodada. Vamos ver quem que vai sair. Caiu o Maxon, o Maxon da seleção. Caiu o Ken, do Fallen. E caiu o Gus, da Copa das Estrelas. Ai, que difícil, porque eu gosto dos três. Tá vendo? Eu falei que poderia cair três que eu gostasse. Enfim, o que eu escolheria pra casar seria o Maxon da seleção. Porque, gente, eu sou Tim Maxon. Eu amo o Maxon. Ele é muito maravilhoso e ele é um príncipe, né? Então, com certeza, eu casaria com o Maxon e me tornaria uma princesa. Por que não? Agora, quem que eu empurraria do penhasco? Ai, gente, é muito difícil. Será que se eu jogar o Gus do penhasco, porque ele já vai morrer mesmo, tem problema? Fui muito má? Ai, meu Deus. Ai, esse vídeo vai durar cinco horas, eu já estou vendo. Eu sou muito indecisa. Muito indecisa. Ai, meu Deus, quem que eu vou jogar do penhasco? Ai, gente, tá bom. Eu decidi, tipo assim. Eu amo os dois personagens. Eu poderia jogar o Gus, porque ele já vai morrer de qualquer jeito. Mas aí, assim, é muita maldade. E ele é muito legal, então eu vou beijar o Gus. E eu vou jogar o Ken do penhasco. Estou muito triste. Muito triste. Desculpa, Ken. Eu te amo também, tá? Vamos então para a próxima rodada. Eu espero que essa seja mais fácil, senão esse vídeo vai ter dez horas e vocês não vão aguentar me assistir. Vamos ver quem saiu. Saiu o Jared da hospedeira. Saiu o Tristan, do Beijada por um Anjo. E saiu o Ian Clark, do Perdida. Ai, gente. Difícil, assim, também é difícil. Só falta querer em todos os que eu odeio, uma rodada só. Não vai ser fácil, gente. Casaria fácil, fácil com o Ian Clark. Do Perdida. Porque, gente, eu sou muito apaixonada por ele. Vocês vão ter noção. Com certeza eu casaria com ele. Tipo, nossa, fácil. Eu iria morar no século XVIII fácil pelo Ian Clark. Fácil, fácil, fácil. Eu largaria celular, eu largaria internet, eu largaria computador, eu largaria até banheiro pelo Ian Clark. Então, eu casaria com ele. Agora, quem que eu jogaria e quem que eu beijaria? Ai, é difícil. Tipo, na hospedeira eu sou o Tim Ian. Eu não sou o Tim Jared. Mas eu não acho o Jared, assim, tão suportável para jogar ele do penhasco. E o Tristan, ai, ele é tão bonzinho. Eu gosto dele no Beijada por um Anjo, né? Ele é o mocinho do livro, então... Eu acho que... Oh my God. Eu vou beijar o Tristan. E eu vou jogar o Jared pelo penhasco. Vamos para a terceira rodada. Que lindo. Saiu. O Jacob de Crepúsculo. Eu espero que não saia mais pessoas que eu odeio, porque eu quero muito jogar o Jacob do penhasco, gente. Desculpa. Desculpa quem é o Tim Jacob, mas eu quero jogar o do penhasco. Só para punir aquelas partes muito chatas no livro do Lua Nova e do Amanhecer, em que é tudo Jacob. É muito chato, então ele merece ir para o penhasco. Espero que não caia em outros chatos. Não caia em outros chatos aqui. Hum, vamos ver. Caiu o Sage, do Elixir. Que é aquele livro da Helen Zanf. E agora... Caiu o Gale. Caiu o Gale. Ai meu Deus, caiu o Gale. E agora? Jogos vorazes. Não sei o que eu vou fazer. Não gosto do Gale também, gente. Desculpa, eu sou Tim Pita. Tim Pita total. E eu super jogaria o Gale pelo penhasco. Mas, então eu vou casar com o Sage, porque ele faz aquela linha bad boy. E, enfim, gente. Eu adoro o Sage, então eu casaria com o Sage. Eu... Enfim... Ai, gente. Tem que escolher entre o Gale e o Jacob. É tipo escolher entre a ruga e a celulite, hein? Difícil. Difícil. Mas, eu vou beijar o Gale. Porque ele é bonito, né? Pelo menos. E vou jogar o Jacob pelo penhasco. Porque eu acho que independente de quem caísse aqui, eu ia jogar o Jacob pelo penhasco. Não tem como. Desculpa quem é o Tim Jacob, mas não me desce. Então, agora vamos para a quarta rodada. Pita! Do Jogos Horazes. Ai, meu Deus. Aspen, da seleção. Sinto alguém rolando pelo penhasco. E... Ah, Hif Clif. Hif Clif do Morro dos Ventes Duivantes. Eu senti o Aspen rolando pelo penhasco, mas agora tá difícil. Bom, com certeza eu casaria com o Pita, né? Porque eu sou o Tim Pita e ele é maravilhoso, gente. Pita. Pita para sempre, todo sempre. Eu casaria com o Pita. Agora, quem eu jogaria para o penhasco? Ai, gente, só vai caindo um dia enxata para cair o penhasco nessas rodadas. E agora eu não sei quem que eu vou jogar no penhasco. Na verdade, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Hif Clif. E o Aspen é muito chato. Tipo, desculpa, mas eu sou o Tim Maxon na seleção. Então, ai, eu queria jogar o Aspen pelo penhasco, mas o Hif Clif é muito cruel. Então, eu vou jogar o Hif Clif pelo penhasco. E eu vou beijar o Aspen. Ó. Vamos para mais uma rodada. Caiu o Ian, da hospedeira. E o Max, do Procura Seu Marido. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. O pet do Hush Hush. Gente, não quero mais brincar. Não quero mais brincar, sério. Tipo, não quero mais brincar. Eu posso sortear de novo? Eu sei, eu vou estar bulando as regras. Não vai valer, né? Ai, gente, eu quero sortear de novo. Eu quero muito sortear de novo, gente. Deixa. Por favor. Eu quero casar com os três. E aí? Ian, Max, pet. Gente, não dá. Não dá. Não dá, gente. Eu tive que beijar o Aspen. Eu vou ter que jogar um desses pelo penhasco? Não, gente. A vida é muito cruel. Gente, me ajuda. Eu não consigo jogar nenhum pelo penhasco. Não consigo. Não consigo, gente. E agora, o que eu vou fazer? Eu amo os três. Eu tô sofrendo, gente. O sofrimento é real. E agora? Eu vou casar com o pet, porque o pet é o personagem masculino que eu mais amo em toda a história da humanidade. Tipo, eu amo o pet. Então, assim, eu tenho que casar com ele. Não importa o que, eu vou casar com o pet. Agora, gente, eu não quero jogar nem o Ian e nem o Max pelo penhasco. É impossível jogar um deles pelo penhasco, gente. Ai, eu cansei. Cansei. Não vou mais brincar disso. Tchau. Gente, eu não vou pensar. Não vou pensar. Deixa eu ver. Eu não quero jogar nem o pelo penhasco. Eu não vou conseguir fazer isso. Não vou. Gente. É o seguinte. Eu vou beijar o Ian. Eu vou beijar o Ian. E eu vou jogar o Max pelo penhasco. Essa última rodada foi muito difícil pra mim, gente. Eu não sei se eu não vou conseguir continuar. Eu ainda estou em luto pelo Max. Um luto. Um luto eterno. Mas eu tenho que continuar, porque eu ainda tenho uma pessoa pra casar, uma pra beijar e outra pra jogar pelo penhasco. Então, vamos lá. Vamos lá. Daniel, do Fallen. O Colin, do Teorema Catherine. E... Edward Cullen. Ai, gente. É muito amor. Sério. Olha só. Eu tenho um coraçãozinho. Tá vendo? É muito amor. Mas... Acontece que eu também amo o Daniel, do Fallen. E ele é um anjo. Ele é tipo a criatura mais linda do universo. Tipo... Eu casaria com os dois. Eu não posso casar com os dois. Eu posso. Essa é uma das decisões mais difíceis que eu já fiz em toda a minha vida. Ter que escolher pra casar entre o Daniel e o Edward. Não é fácil ser eu, mas... Eu sei que eles me amam. Mas eu só posso casar com um. É a lei, gente. Eu não posso ser big man. Eu vou casar com o Edward. E eu vou beijar o Daniel. E eu acho que tinha ficado claro que eu ia jogar o Colin pelo penhasco. Nada contra o Colin. Mas o Colin, às vezes, é meio chato. Porque... Enfim, ele é meio chato, né? Ele fica obcecado com aquele Teorema. E, às vezes, ele é meio chato. Então, eu jogaria ele pelo penhasco. Bom, gente, essa foi a tag de hoje. Foi muito legal de fazer, mas foi muito sofrido também. Eu tive que jogar algumas pessoas pelo penhasco que eu não queria. E eu tive que beijar outras que eu também não queria. Sabe? A vida, gente, não é fácil. Mas eu adorei o vídeo. Eu adorei fazer. Eu tô até pensando em fazer uma versão celebridades. O que vocês acham com casar, beijar, penhasco? Acho que ia ser divertido. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, dá um like. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Porque assim vocês vão receber todos os vídeos em primeira mão. Que é muito legal. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Beijos.